Música Eu fui em uma reunião empresarial para conhecer um projeto e de repente for saltar e agregar na minha vida na parte profissional Chegando lá eu falo que Deus faz mágica na nossa vida, só basta a gente enxergar e ouvindo a apresentação do produto eu imaginei que poderia ser algo para o meu filho meu filho até então tinha 10 anos de idade entre algumas questões que ele tem de saúde ele tinha terror noturno que significa que ele não dormia, até os 6 anos ele nunca tinha dormido uma noite e ele tinha crises nervosas e compulsões a cada 15 minutos e naquele momento eu falei se tudo que estão falando desse produto for mentira eu peço 10% ou 20% do funcionário torno louco eu esqueci a parte do trabalho que supostamente ela queria me conhecer e comprei o produto na fé porque ele tinha 3 anos, eu já tinha acusado por vários especialistas e até então ele tinha várias crises todas as minhas ele começou a dormir na primeira noite e ele dorme a noite inteira parou de tomar antibiótico que eu tomava cada 15 dias porque quem não dorme bem tem uma baixa imunidade ele não falava até os 3 anos de idade depois que ele começou a dormir ele desenvolveu a fala e tinha vários transtornos inclusive ele já tinha um diagnóstico fechado de autismo pelas agressividades e por várias questões e isso veio ao longo do tempo diminuindo muito tanto que hoje ele tem 10 anos e não tem esse diagnóstico ele tem alguns transtornos mas muito longe de ser autista então era impossível ver que isso realmente funcione e guardar só pra gente e não levar pras pessoas as pessoas começaram a ver a mudança do Antônio e a gente vê que é um negócio sério é um produto verídico então pelo nosso histórico de vida a gente viu uma grande oportunidade pra gente ajudar as pessoas e a gente mudar a nossa vida e foi isso que aconteceu ela veio primeiro, ela acreditou mais no negócio eu tinha uma empresa de mais fortes contigo então eu fiquei de lado só que quando eu vi ela tendo sucesso a gente se conversou eu tinha uma preocupação muito grande de estar indo o país sozinha eu chegava em casa e não conseguia me contar ligava, não conseguia falar e aí a minha preocupação é muito grande eu falei, peraí as pessoas pensam muito na parte financeira a parte financeira também é muito importante mas quando as pessoas têm uma vida financeira boa mas não tem a mentalidade de crescimento no meu caso, a empresa ela entrou todo o conhecimento que eu não tinha de mudar a minha mente hoje eu me sinto com um pai melhor com um amigo melhor com um esposo melhor eu acho que eu ainda tenho que acrescentar tenho que crescer muito mas eu acho que o caminho é esse então eu vejo as pessoas e falo assim cara, se você conseguir entender que esse negócio é só o produto é só o dinheiro é a sua mudança que você vai estar fazendo isso em qualquer outro lugar e nós fomos fazer um acompanhamento uma pessoa que usa esse produto há dois anos não foi ainda a nossa eu não sabia o que eu ia encontrar para fazer esse acompanhamento a pessoa usa há dois anos eu tinha um menininho de oito anos com paralisia cerebral no estágio bem assim respira ali a mãe cuida dele e aí eu entrei naquela casa uma família humilde que são apaixonados pelo produto e eles puxaram da tomada e o fio soltou e ela falou assim meu filho não consegue mais ele deita mas se a massagem não está ligada ele fica esperando ele só fica virando um olhinho assim esperando e eu saí de lá de novo depois de oito anos eu saí de lá chamando assim meu Deus do céu isso aqui é uma missão aqueles dias nós fomos numa visita uma sexta-feira chegamos na casa a família toda estava nos amargando o casal acho que o senhor tem uns 73 e ela uns 77 e ela estava com uns pezinhos sentada no banquinho com o pé no banquinho sentada na cadeira e ela não andava ela não conseguia andar aí a casa pôs ela na maquete ela fez uma maquete com muita dificuldade com muita dificuldade mesmo aí a gente deixou ela deitada na maquete 40 minutos quando ela levantou da maquete foi uma surpresa porque assim até a gente que já faz esse negócio já há bastante tempo a cada dia esse produto vem me surpreendendo ela levantou a casa de dor ela levantou da maquete ela levantou da maquete e ela falou assim anda anda devagarzinho ela foi sozinha andando a família morava a cara do outro assim o coração começou a disparar veio a felicidade daquela senhora que não estava andando em 40 minutos voltou a andar então assim esse nosso produto cada dia que passa deixa a gente mais surpreendido e hoje já há algum tempo a nossa meta principal isso a gente conversa bastante é conseguir passar para as pessoas que já acreditaram na gente que já desenvolvem esse trabalho conosco porque são muitas conseguir passar para elas o que nós a nossa visão desse negócio que é essa coisa mesmo dessa missão para ela não ficar triste se alguém não acreditar para ela não desistir a gente já tem coisas que a gente nunca almejou ter na vida mas todos os dias tem que renovar isso porque senão a gente começa a morrer se você acorda assim em sonho você começa a morrer é um sonho que eu tinha antes de ter filho que é conhecer um país pelo menos por ano fazer uma viagem internacional por ano antes de ter filho essa era a minha meta eu tive um filho que precisava muito da minha atenção essa minha meta sumiu para que nunca mais acontecesse e agora com as coisas bem equilibradas essa é a nossa meta e o nosso próximo passo é a nossa próxima graduação juntamente com toda a equipe graduando crescendo tendo o sonho realizado que é importante mas realizado com segurança com o pé no chão hoje não basta só a gente graduar a rede tem que estar junto a gente tem que estar graduando para se tornar uma coisa sólida quero agradecer muito a Deus mesmo até isso essa empresa me mudou antes de conhecer essa empresa eu sempre falei que acreditaram em Deus mas eu não tinha comunhão em Deus eu não entendi o que Deus faz na nossa vida e eu aprendi com esse estilo de vida o que Ele faz então assim quero agradecer a minha marido essa empresa nos transforma todos os dias mas se não fosse essa empresa com certeza a gente não estaria casado porque cada um tinha uma vida cada um tinha uma visão de vida e com muita luta essa empresa nos uniu então assim acredito mesmo que é possível e agradecer as principais pessoas que acreditaram em nós seja por uma semana seja um cliente que comprou um produto na nossa mão seja aquela pessoa que aceitou trabalhar com a gente por um período que de repente não está mais mas a gente não sabe o dia de amanhã e aqueles que estão com a gente desde o começo que tem bastante gente também e aí as pessoas que tomaram a decisão antes de nós não fossem eles nossos pais hoje Cecília que são nossos amigos pessoais quando eu brigo com ele é pra eles que eu ligo quando eu estou triste na minha casa não é do trabalho é pra eles que eu ligo a Elisete que é uma pessoa que se não fosse ela também não existia hoje aqui a Cecília o Jochim a Luciana se não fosse eles eu falo eles são tão mais novos que a gente né e tomaram a decisão lá atrás e cada um que teve uma decisão aqui nos ofereceu e essa família construiu esse império que é João que a gente que a gente que a gente tem 30 anos né e a gente vê a referência na casa deles os filhos deles pessoas de sucesso pessoas que respeitam a família então não é só não é só da boca pra fora aqui você realmente vê que foi conquistado que eles pregam que eles não é de casa esse tipo de direcência que a gente busca e que a gente quer ser grande quero desenvolver o seu agradecimento porque sem você com certeza não estaria aqui tudo que a gente vive hoje hoje nós somos de parceiro mas quem começou tudo foi ela uma decisão dela uma visão que ela tinha de ser uma pessoa diferenciada e hoje é uma pessoa diferenciada né mas a nossa linha ascendente é uma linha ascendente que sempre nos apoia quando a gente precisa né e a nossa linha descendente também é uma são pessoas que Deus enviou pra gente com muito com muito muito carinho então tudo que a gente vive com a nossa linha descendente a gente sabe que é coisa de Deus e a linha descendente faz mais da gente crescer do que a nossa linha descendente a coisa do teu lado faz com a criança que é muito importante isso pra todos nós e a Deus né sem ele não tem como né esse é o nome da descendente e a gente tem não Ele é que tem dide então operatione vai nós toi que tem